E o cão, pelo amor de Deus, dirige vocês, o cão. Você deu o buraquinho? Essa sóté era do Sandro. Mentira. Sandro, essa sóté era sua. É aquela? É, do, da tensa. Mentira, velho. Tá bom? Usa, velho. Puta aí, velho. 17 conto com o Zé, hein? O cara ganhou um bastão de dinheiro, 17 conto brinca com ele. Mentira, esquece de ele, já vai ter que botar a ponta. Horrível, velho. Tem nada? E? Não. Onde tem que colocar na frente, ele colocou atrás. Se colocar na frente, ele vai fazer assim. Isso! Eu já vou pegar lá. Vou levar a pedra, o bagulho, por, por... Eu já vou pegar a emprestada desse aqui, então. Não, mas aí, no dia lá também dá pra levar o cúlio lá também, se você quiser. Eu uso os outros dois. Dá? Dá, ou outro, eu não sei. É, porque um só não dá, né? Ah, não, eu acho que agora é bom você trazer os dois lá também. É, então. Mas é que eu vou usar esse... Porque a gente vai lá, não vai? A gente não vai lá não. O nega de chimaço, né, velho? É, ué. Ô, cara, não desliga esse negócio aí, cara. Tá a bolinha vermelha, acesa. Olha, olha, olha. Eu vou pegar os flagrantes da vida, velho. Olha lá, olha que bonitinha, olha. Nossa senhora. Ele tá fazendo os flagrantes da vida, velho, de cacetada. Vem, tem um carro aí, hein? Não. Olha, mostra esse carro, é só o papo por baixo. O motor, né? Olha. Como é que tá andando, velho? Tá andando, velho. Sua, vou aí. O quê? É bem, não. Não? É bem, não. 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 Olha o que que ela achou. Olha o que que ela achou. Não, não quero, não. Depois eu vou comprar. Seu cigarro, eu não fui fumando. Opa, oi. Oi, oi. O pai, o Gê. O que está fazendo aí? Rafael, o cara está tudo no chão agora. Tem que fazer. Ninguém tem não, hein? O Gê vai ter uma forma pra você, ó. O Gê vai ter uma forma pra você, ó. O Gê vai ter uma forma pra você, ó. É, vai, vai. Eu coloquei o escapador, ó. Logo no escapamento. Só colocando o escapamento, ele é bem frio. Tá, 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 tá. Pra você brincar, Felipe. Ele não quer dizer, não. Tá no chão. Tá no chão. Ó, o cão. Ó, o cão. Lú, o cão. Tá bexiga, Lú. Tem pesado, tem pesado. Tem pesado, tem pesado. Tem pesado, tem pesado. Tá na hora. Vem, Melissa, Carina. Mentira. Mentira. Ela bateu seu copo, Jucão. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Vai levar embora, Jucão. Falta, você parece estar de fogo, hein? E ele não tomou nada, hein? E hoje ele taçando e tá de fogo de sono hoje. E ela só senta naquela cadeirinha lá, Jucão. Só senta naquele canto lá. No cantinho ali, ó. Que é o lugar da Melissa, Zé, Jucão. Cadê? Cadê? Salta, sábado quem está lá. Ele precisa dar uma... Ele não tem a mão, né? Ele não tem que pegar a mão, né? Ele não tem que pegar. Ele não tem que pegar. Ele não tem que pegar. Obrigado.